Que tal reaproveitar latinhas para colocar produtos de maquiagem? Eu vou utilizar a cola de silicone da Tecbond para grudar a cartolina, poderia ser também tecido. Essa latinha eu vou colocar base, aquela base de maquiagem. Eu ganhei o produto, está um pouco claro e ralo, a minha pele é mais escura. E aí eu vou acrescentar o pó compacto e um pouco de creme hidratante. E é só misturar bem. Olha aí, duas dicas maravilhosas nesse vídeo para você. Deixa aí seu like, seu comentário. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu tenho recebido muitas perguntas, dúvidas dos novos inscritos do canal e também pessoas que já estão aqui há mais tempo. querendo saber detalhes das apostilas e como comprar. Então, esse vídeo é para você que quer adquirir as apostilas da Flávia Martins. As apostilas estão disponíveis para venda em um site. Elas são enviadas por e-mail após a confirmação do pagamento. É muito prático, seguro. Você pode comprar, mesmo morando fora do Brasil, tá? E aí, você imprime em casa, no trabalho ou no comércio da sua cidade. Tem um link de pagamento para cada uma das edições e tem também o link de pagamento para o kit completo, porque a maioria dos clientes preferem comprar todas as apostilas de uma vez só. Mas fica aí a seu critério, tá? Esses links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo para você clicar e já cair direto lá na página de vendas. Depois que imprimir, você pode encadernar as apostilas separadas ou todas juntas, como se fosse um livro, tá? Você consegue esse serviço em lojas que fazem impressão de trabalhos escolares. E fica prático para você usar as apostilas aí no dia a dia. Os valores das apostilas são Primeira edição, R$ 15,00 Segunda edição, R$ 10,00 Terceira edição, R$ 5,00 E a quarta edição está com promoção de lançamento por apenas R$ 10,00 Corre que ainda dá tempo, tá? Tá com desconto de 50% E eu não sei até quando que eu vou conseguir segurar esse preço promocional. Os links de pagamento estão aqui na descrição. Você clica e já cai direto lá na página. É um site super seguro, tá? E você vai efetuar a sua compra em poucos minutos. E aí já estará aí com as apostilas, tá? E se por acaso você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do e-mail ateliedecoraçombaiflavia.com ateliedecoraçombaiflavia.com Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê no próximo vídeo.